O Corinthians dominou o Fortaleza, poderia ser um placar mais elástico, o Fortaleza foi irreconhecível, diferente do Fortaleza do Brasileiro, escapou de um vexame maior, o Fortaleza deu espaço para o Corinthians jogar, deitou e rolou no campo do Fortaleza, agora o próximo confronto vai ser lá na Neoquímica Arena, na próxima terça-feira, esperamos que o Fortaleza melhore, pois muitas críticas ao Corinthians, ao time de Corinthians, deu a resposta hoje em campo, deixe seu joinha, créditos ao Troca de Passos do Esporte TV. Fortaleza no Castelão, o Corinthians bateu o Fortaleza por 2x0, largou na frente nas quartas de final da competição, jogo da volta agora na Neoquímica Arena, pela Libertadores, jogando no Chile, River Plate e Colo-Colo empataram pelo placar de 1x1 no jogo de ida, a volta agora lá no Monumental de Núñez, na Argentina. Estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Ramon, e vamos começar a conversar sobre tudo o que aconteceu nesta terça-feira. Carlos Eduardo Mansur, surpreende o nível de atuação do Cruzeiro em relação ao Fortaleza hoje? É o Corinthians. Eu falei o quê? Cruzeiro. Cruzeiro, mas o que o Cruzeiro tem a ver com a história? Acontece. Claro que é o Corinthians, porque o Corinthians fez 2x0 e poderia ter feito mais, o Fortaleza não fez quase nada no jogo, uma atuação muito ruim, surpreendentemente, desse time do Fortaleza. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite, Ramon, todo mundo que assiste o Troca. Eu estava, quando a gente veio para o estúdio acompanhando ainda o jogo e ainda não tinha saído o segundo gol do Iroberto, eu imaginava que a grande discussão do programa era que o Corinthians teria perdido a chance de praticamente definir ou de encaminhar ao menos o confronto nesse primeiro jogo, porque a superioridade foi clara a 90 minutos, né? E se você pega, já seria surpreendente, é lógico que o Corinthians, e a gente pode discutir a forma como o elenco é montado, mas se a gente já, por mais que a gente entenda que o Corinthians tem mais qualidade técnica do que a posição na tabela do brasileiro, esse domínio desse tamanho seria surpreendente, se você olha um time que está brigando contra o rebaixamento com outro que era líder do campeonato até alguns dias atrás. Mas o time que era líder colocou força máxima em campo porque entende, enxerga a Copa Sul-Americana como a sua grande ambição no momento da temporada. Possibilidade real de título, né? Exato. Se você pega o time do Corinthians que iniciou contra o Botafogo, só o Hugo Souza e o Tales Magno começaram os dois jogos. O Tales Magno jogou metade do jogo no Rio contra o Botafogo, saiu no intervalo. Então, estava claro, está muito claro qual é a maior urgência e a maior preocupação do Corinthians no momento, o que não significa que ele vai, que ele abandone a Copa Sul-Americana, só que ele tenta não fazer com que a caminhada da Sul-Americana vá impactar no brasileiro, que é a sua grande urgência. Com tudo isso, o Corinthians dominou amplamente o jogo, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista tático, principalmente. Fortaleza não conseguia achar a movimentação do Coronado, que fez uma grande partida. Excelente partida do Bidon. Excelentíssima. É que o Coronado faz um golaço e é decisivo. No placado deu caneta, chapéu. Mas não seria nada absurdo entender o Bidon talvez como o melhor do jogo. Para mim foi. Para mim foi o Bidon. Exato. Então, enfim, o Corinthians dominou sobre todos os aspectos do jogo, a gente vai conversar um pouco mais sobre a partida e acho que a essa altura uma mudança de cenário é bem improvável. Agora, o Mansur está falando em mudança de cenário. O Ramon, eu estava pensando aqui, será que não é também possível mudar o patamar de alguns jogadores dentro do elenco do Corinthians, jogadores que teoricamente hoje são considerados reservas pelo Ramon e que tem entrado nas Copas, né? Porque quase sempre o Corinthians tem jogado com times alternativos. Foi assim nas duas partidas contra o Grêmio. Hoje, de novo, contra o Fortaleza. E esse time tem correspondido, né? O Bidon, por exemplo, que perdeu espaço. É um jogador que pode recuperá-lo logo ali na frente. Hoje, o Coronado fez mais uma grande exibição, né? O Garro é o principal jogador do time. Tudo bem, são jogadores da mesma posição, mas será que não é possível acomodá-los juntos? Enfim, não coloca algumas dúvidas, talvez, em relação ao time que é considerado o titular do Ramon. Ramon, boa noite. Boa noite, Mansur, de novo. Ele está mandando esse mestre. Diniz, todos que estão com a gente. Primeiro, eu falo do Bidon. Assim, o Bidon vem fazendo uma temporada no espaço curto de tempo. Muito bem feito, vem crescendo muito bem. Eu tive a oportunidade de trabalhar no jogo sub-20 dos amistosos aqui. Da seleção, né? Da seleção sub-20, exatamente. Contra o México, nos dois jogos, ele foi um destaque muito positivo na questão de leitura de espaço, na questão de dinamismo de jogo. Tecnicamente, o jogador é que ele consegue clarear as jogadas sem enfeitar. Ele dá um dinamismo aqui, ele faz o simples, muito bem feito e com muita capacidade e muita qualidade. Hoje foi igual. No tanto que ele tira o Rian e o Charles e ele permanece o jogo inteiro, né? Não, e teve um detalhe, né? Ramon, Mansur, amigos do Troca, tem um lance no segundo tempo, já da metade para o fim ali, mais ou menos uns 30, por aí. O Bidon consegue ir arrancando pelo lado direito. Ele estava sozinho no contra-ataque, não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele tira o primeiro. Aí ele consegue, trazendo pertinho da lateral, limpa o segundo. E limpa o terceiro e consegue segurar essa bola no ataque com muita personalidade. Ele não é um jogador de porte físico avantajado, né? Ele é um jogador franzino, de boa técnica. E ele, mesmo já desgastado no segundo tempo, consegue sustentar uma bola que era muito improvável que ele conseguisse, né? Leitura, geralmente o jogador da idade dele, ou até mais velho, né? Se desfaz da bola, tenta um cruzamento, ou tenta chutar no adversário, ou até mesmo chutar no gol para descansar. Ele não lhe segura a bola, recomeça o jogo, mantém a posse na compra físico. Pois é. E em relação à pergunta, Diniz, que você me fez, eu acho que a minha crítica ao meu xará Ramon Dias é uma coisa minha, particular minha, que eu não gosto. Ele trocar demais esse esquema. Um jogo com três zagueiros, outro jogo linha de quatro. Um jogo com três zagueiros, outro jogo linha de quatro. Você não fixa essa ideia de jogo. Tanto que o Bidon entra no jogo contra o Botafogo e o Corinthians retoma essa linha de quatro, né? E hoje, para mim, o Corinthians ganha um jogo muito no meio campo, com a trinca, né? Rian, Charles, Bidon, dando totalmente a liberdade, a comodidade para o Coronado fazer o que ele quiser. E é um jogador da qualidade dele, com a inteligência que tem o Coronado, com a visão de jogo, com o espaço que tinha o meio de campo, que o meio de campo do Fortaleza estava oferecendo. Não tem como um Coronado jogar mal, né? E a equipe vem crescendo e vem jogando muito bem. E surpreendeu, né? É claro que o Fortaleza, ele costuma fazer jogos, às vezes, de trocação. Ultimamente, até tem se defendido mais, né? E apostado apenas nos contra-ataques e tal. Mas surpreendeu. Hoje, o latifúndio que o Corinthians tinha para jogar e atacar o Fortaleza, né? Era muito espaço, muito espaço. O Corinthians poderia ter feito mais gols, né? Sobre isso, dá para botar o... tem como botar o campinho na... Você quem manda, Monsignor. Você quer colocar? No máximo, eu peço. Você quer colocar? A gente coloca, ué. Uma sugestão. É porque eu acho que é legal da gente... Para mim, eu via mais ou menos a formação do Corinthians aproximadamente dessa forma. Não sei se o Ramon vê igual. Praticamente um losango no meio, né? Uma trinca, Rian, Charles, Bidon. O Coronado, bem livre para circular. E o Uri e Tales na frente. Para mim, assim, o Breno e o Charles conseguiam fazer um trabalho de atrair. Obrigado. Sacha e Hércules, os dois volantes. Com isso, o Coronado tinha muito espaço para circular entre as linhas, para circular nesse espaço. Muito espaço. Muito espaço. E os volantes do Fortaleza não conseguiam achar. Era quase como se... Como o meio campo do Fortaleza tinha os dois volantes, mais o Pochettino, era como se todo o tempo tivesse uma sobra de alguém nesse setor central. Além de tudo, a inteligência do Breno Bidon permitia, por vezes, ele atraía aqui um pouco para o lado esquerdo, permitindo que o Tales viesse trabalhar aqui, ou o próprio Coronado. Às vezes, ele atraía o volante ou até o lateral para permitir a passagem do Hugo. Ele era muito inteligente na ocupação dos espaços, na leitura dos espaços. O jogo do Corinthians, especialmente pelo lado esquerdo. Isso, para mim, foi um pouco dessa sensação de um Corinthians mais criativo e com mais qualidade de jogo e encontrando espaço na defesa do Fortaleza. Acho que com o 1x0, ainda no primeiro tempo, o cenário do segundo tempo muda. Muda porque o Corinthians passa a encontrar muito espaço porque o Fortaleza se expõe. Sai completamente da zona de conforto dele, de ser um time que tenta defender um pouco mais atrás para atacar em velocidade, para tentar verticalizar a jogada. Passa ele a afoitamente tentar criar e ele não conseguia se ver confortável no jogo e começava a ceder todo tipo de espaço. O jogo se abriu demais. Sem criar nada, né? Sem criar nada. Sim, só o Corinthians quase não ameaçou. Com meia hora de segundo tempo, não tinha finalizado na segunda etapa. E esse espaço, para mim, ficou muito mais claro e mais evidente com as mexidas, né? Ele tira o Tite, coloca o Pedro Augusto, ele tira... Deixa eu só pegar aqui para não falar. Ele tira o... O Rosseto, na verdade, ele coloca o Pedro Augusto como o Zaguiago, né? Exato, no lugar do Tite. Isso. O Marinho na vaga do Pikachu, né? O Marinho faz a função do Pikachu pelo lado direito e o Rosseto no lugar do Sacha. E o Filipe é muito mais aberto porque, por instinto, o Pedro Augusto tem essa questão de querer antecipar, de ser um pouco... Não é ansioso a palavra, mas pelo posicionamento de ser volante, ele costuma atacar bastante quem está na frente dele. E aí, às vezes, ele quebrava essa linha de defesa, gerava um espaço atrás, ou mesmo ele corria para trás. Alguns lances, ele corria para trás e deixava um rombo no meio, assim, com muita liberdade para o coronado. E o Pikachu não fez o bom jogo hoje. Muito também por essa cobertura que você citou do bidon. Ele fazia essa cobertura ali, quando o Hugo passava, e ele conseguia travar esse jogo muito bem pelos lados do Fortaleza, né? Onde é muito forte. Quando ficava o Charles pela direita, o Rian balançava para o lado que estava a bola, ficava Hugo, Rian, Beno Bidon e aí o zagueiro do lado, para travar essa jogada pelo lado direito de ataque do Fortaleza. E do lado esquerdo, o Félix Torres, Fagner, Charles e o Rian também caindo pelo lado. Aí, Ramon, eu acho que talvez tenha faltado um pouco do Fortaleza explorar o que esse tipo de sistema, o Corinthians, esse 4-3-1-2, costuma ter um pouco mais de fragilidade, que é, não está tanta largura na linha de meio, né? Você tem, em geral, três homens. O coronado, na verdade, não é um jogador que vai fazer... Muitas vezes o Corinthians se defendia praticamente com esses sete homens aqui. Era natural que se você vai fazer esses jogadores balançarem para cá, se você consegue fazer uma inversão para o outro lado, você vai conseguir fazer essa bola viajar um pouco mais rápido, vai encontrar espaço. Mas o Fortaleza tem muito essa tendência de encontrar a bola no ponto e a partir dali tentar definir a jogada. Ele não controla tantos tempos no ataque, especialmente quando ele entende que tem espaço para acelerar. E acabou que o Corinthians conseguiu neutralizar e não permitir que o Fortaleza criasse tanta oportunidade. Essa coisa do Fortaleza verticalizar, e aí é lógico que é um lance que é um pouco diferente, mas para mim é um debate que é sempre fascinante no futebol. A gente tem uma tendência a tentar buscar o que é a regra do certo ou do errado, né? Quando, na verdade, você precisa se preparar para fazer aquilo que você treina e que você executa melhor. O que, para mim, o grande erro é entender que existe um jeito de jogar que te dá segurança maior do que o outro, que é a discussão de sair jogando ou chutar a bola longa. Acho que deve ter muito do momento. O gol do Corinthians só sai porque o Fortaleza se prepara para fazer uma saída e entende que o caminho está fechado, o João Ricardo sinaliza que vai chutar longa. Os volantes se colocam quase na altura do meio do campo, o chute é dado, perde a bola pelo alto, o time está despreparado para defender. Porque a defesa fica, né? Porque a defesa fica, os volantes estão alguns metros à frente. Ou seja, não estou dizendo que dar chutão é errado, nem que sair por baixo é o certo. A questão é que o jogo é um jogo de risco, de recompensa. É a melhor execução do que você decidiu fazer. Tem alguns treinadores que dizem que o certo é o que dá certo. A gente viu hoje, vamos mostrar mais à frente, e o lance do Hendrick hoje. É que ele fez tudo errado e deu certo. A decisão é errada. Ele fez tudo errado e deu certo. Então, o que está certo é o que dá certo. E encaixa um pouco nessa decisão do chutão ou não em alguns lances. Nesse caso, eu costumo defender que o certo é aquilo que você se preparou para fazer e faz melhor. Do lado do Corinthians ainda, com o time muito mexido, a gente falava sobre a questão do Ramon poder ganhar opções pensando... Porque o grande motivo hoje, é claro que o Corinthians, o corintiano, quer ganhar a Copa Sul-Americana. É claro que o torcedor do Corinthians, se houver a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil, o torcedor tem todo o direito de sonhar com isso. Mas o próprio Emiliano, filho do Ramon, na entrevista coletiva, uma entrevista dessas recentes aí, ele admitiu claramente que o grande objetivo do Corinthians na temporada é o quê? Se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Por isso que ele está escalando o que eles consideram o time reserva nas Copas. O problema, entre aspas, é que o time reserva tem dado resposta. E talvez o status de alguns jogadores possa mudar pensando no Campeonato Brasileiro, né, Mansur? Estava até olhando aqui, do time da Copa do Brasil, por exemplo, que fez uma atuação no jogo da volta de alto nível, era um time mais robusto que o de hoje. Que começaram o jogo, Hugo Souza, Fagner, Charles, Yuri e Thales, cinco só. Eram seis jogadores diferentes. Você teve seis jogadores que estão mais habitualmente até na base do Campeonato Brasileiro que fizeram aquela boa atuação. Então eu acho que tem muito também do encaixe. Acho eu que a qualidade do Corinthians com bola tem aparecido melhor com o meio campo um pouco mais preenchido. Que foi, pra mim, o grande problema do jogo com o Botafogo. A linha de cinco, ela esvaziou o setor que o Botafogo mais concentra jogadores. Esse é o ponto que eu queria tocar nessa questão do Ramon ficar variando de jogo pra jogo. Não é de jogo pra jogo, mas varia sempre esse estilo de jogo. Ele já muda o time. Tem peças de qualidade, ok? Mas ele já muda o time. E ficar mudando esquema de jogo e corrigir durante o jogo, às vezes, é ruim pra cabeça do atleta, entendeu? Assim, lá, numa linha de três eu tenho que jogar um pouco centralizado. Ah, numa linha de quatro eu tenho que ficar um pouco mais lateralizado. Às vezes, os movimentos durante o jogo podem parecer assim... Pode, pra quem tá escutando, ah, mas o jogador tem que saber fazer isso. Ele tem que saber. Mas você tá tão robotizado numa coisa e tão focado pra fazer aquela função que, às vezes, você, durante o jogo, você acaba fazendo essa segunda função mal feita. E aí você gera um desequilíbrio e o time acaba sofrendo por isso, entendeu? Eu acho que o Ramon tem que achar... Essa ideia de jogo, pra mim, de preencher o meio de campo do Corinthians, sendo com o Coronado ou com o Garro, é muito perfeito. O Coronado, o Garro entrega muito mais de recomposição e de agressividade na marcação, na ajuda, do que o Coronado, né? Até por mais tempo no jogo, né? Exatamente. Assim, eu acho que nesse momento que vive o Corinthians, precisa preencher mais o meio de campo, porque a partir de agora, com o Memphis, com o Carrillo, vai ter mais qualidade de definição na frente. Por isso que, assim, acho que nem é simples, a sua pergunta é excelente, assim. Não sei se é tão simples assim enxergar alguns espaços pra esses jogadores mesmo, apesar da resposta do time. O Coronado, ele é uma característica parecida com a do Garro. Sim, é um ou outro, normalmente, né? É difícil acomodar os dois. E o Garro ainda acha que tá um patamar acima. É o melhor jogador do time. A discussão pode ser, eventualmente, o Bidon, sim. Até acho que quando ele perde espaço, nem era tão merecido, assim. Ele perdeu espaço. Ele deu uma sumida, né, no cenário, sendo que ele vinha tendo alguma sequência, né? Embora, minha percepção, pelo que a gente... Até pela relação da comissão técnica com ele, é que o Carrillo vai ser mais um a disputar espaço ali, né? Com a chegada dele. Porque é um jogador que a comissão técnica conhece, já trabalhou, confia, quis que viesse, então... E que trabalhou com o Ramon, né, na parte final do All-in-Law, exatamente como um segundo homem de meio campo, né? Que é mais ou menos a função do Bidon.